Beca Rita, tudo bem Andorinha? Como é que vai você? Eu tô ótimo, e você? Como é que tá? A gente não pode perder o cheiro, sabe? Zé Cirilo, estou me perguntando se realmente você é cheiroso. O que você achou? Gente... É natural. Infelizmente vocês não podem sentir, né? Mas olha, Zé Cirilo... Eu não vi, eu... Zé Cirilo é realmente muito cheiroso, tá? Então é o seguinte, de cheiroso em cheiroso... Tem que experimentar, né Zé? É, experimentar. E Andorinha, vamos saber... Que história é essa que você foi falar sobre um desodorante? Como é o nome do desodorante? É a nova linha de Taboo Collection. Taboo Collection? Taboo Collection. É uma linha exclusiva do Perfumes Dana no Brasil. Sim. Esteve uma equipe de São Paulo, aqui em São Luís. Realizaram um evento... E detalhe, a única emissora, o único programa que esteve lá fazendo a cobertura... Então cobertura exclusiva, fomos nós que estivemos lá. O evento foi realizado no Hotel Luzeiros. Então eles lançaram esse perfume exclusivo... Coisa chique, coisa chique, né? O Hotel Luzeiro é coisa chique. Desodorante exclusivo para nós, mulheres. Então, mandar um beijo especial aí para o nosso querido Dagoberto Teobaldo. Parabéns... Do Hotel Luzeiros, né? Parabéns a toda a equipe Perfumes Dana no Brasil. Então, Alberto Filizola, o presidente da empresa. David Papa, o diretor comercial. Também Hebert Bezerra, gerente regional Norte e Nordeste. Adriana Brigantes, gerente de marketing, que me recebeu muito bem. Toda a equipe, parabéns a vocês. Estão em São Paulo, mas daqui a pouco eles vão ver todo o nosso link aí ao vivo para vocês. Mas estão online lá. Estão online, com certeza. E também ao meu querido Almis Tromarinho, representante comercial do Perfumes Dana aqui em São Luiz. Que legal. Equipe maravilhosa. Estão todos de parabéns. E detalhe, você que está assistindo a gente agora já pode, no final do mês, encontrar a linha de desodorantes Taboo Collection em todas as redes de supermercados Mateus. Só podia ser o Mateus, né? Lógico, né? Claro. Vamos ver? Vamos ver. Vamos jogar no ar. Que eu venho. Toda mulher é vaidosa, não é verdade? A partir de agora, todas nós, mulheres, temos uma linha exclusiva para nós. Sabia dessa? Taboo Collection. Uma linha feita exclusiva para a gente. Vamos conferir? Durante o evento realizado em São Luiz, além do lançamento da linha de desodorantes Taboo Collection, também foi realizado um treinamento para todos os representantes comerciais da equipe de perfumaria das lojas Mateus. E lembrando que, no final deste mês, os desodorantes da nova linha da Taboo Collection já vão estar à venda em todas as lojas do grupo. Kelso, coordenador de vendas do Grupo Mateus. Kelso, agora mais uma novidade do Grupo Mateus, um produto na parte dos cosméticos. Eu acredito que o grupo Mateus, assim como o Wilson Mateus e o nosso vice-presidente, o Jesuíno, assim como eu, estamos muito contentes, porque é um aerosol que veio para bombar no estado do Maranhão, com fragrâncias super simples de gravar, a linda, a ousada, a delicada e a livre. E nós vamos vender muito aqui no nosso estado do Maranhão. Almistron Marinho, um grande amigo e grande parceiro também, e empresário daqui de São Luís Maranhão, representante comercial da Perfumes Dana. Almistron, para você, um novo desafio? Um novo desafio maravilhoso, diante de representar uma maravilhosa empresa que represento há 20 anos no Maranhão. E essas fragrâncias, é ousada, delicada, livre e linda? Feita para um mercado fantástico do segmento de aerosol, e que nós e as mulheres maranhenses são as primeiras a ter no mercado esse produto. Então, a gente está muito feliz, eu represento há 20 anos a empresa, e o nosso estado, sair na frente, é uma felicidade muito grande. E falando em felicidade, todas as pessoas que estão assistindo a gente agora, aqui na TV Difusora, SBT Programa Zé Cirilo, a partir do final do mês, já podem conferir nas gôndolas dos supermercados, Matheus? Sim, eu quero também fazer um agradecimento especial ao meu amigo, parceiro, Wilson Matheus e toda a sua equipe, porque eu represento a Dana há 20 anos. Eu não poderia deixar, a Dana nos deu a oportunidade de lançar esse produto no Maranhão, no Brasil, e o Matheus, ele é um parceiro conosco há 20 anos. Então, um dos primeiros clientes que eu tive da Dana foi o Matheus. Então, eu agradeço, e a partir do dia 22, 25 no máximo, desse mês, vai estar nas gôndolas, e a equipe de venda trabalhando também com a equipe, com a distribuição do produto. Então, você já sabe que adquirir produtos maravilhosos, exclusivos para as mulheres, agora a gente já tem em todas as lojas, Matheus, a partir do final do mês. Wilson Matheus, também um grande parceiro nosso, está de parabéns, agora com novos produtos da Perfumes Dana. Rita, eu tenho um agradecimento estendido também a toda a equipe de vendas, do gerente comercial, a diretoria, o marketing que nos apoiou, a todos, porque esse pessoal sempre nos apoia bastante. E eu fico muito feliz e grato a toda a equipe, assim como também o gerente de lojas que vão colocar o nosso produto no ponto de venda. Alberto, é um prazer receber você aqui com a gente na TV Difusora Programa Zé Cirilo. Prazer é todo nosso, obrigado por essa oportunidade de estar podendo falar com vocês e com todo esse telespectador, para entender um pouquinho melhor do que a gente está vindo para o mercado de desodorantes, para revolucionar esse mercado. Já como você falou, que veio para revolucionar, então essa nova linha Tabu, realmente uma revolução para nós mulheres? É uma revolução muito grande, é um projeto que a gente vem trabalhando há mais de um ano, com fragrâncias excelentes, com um produto com certeza muito competitivo no mercado e com a qualidade excepcional. O mercado de desodorantes, ele tem crescido a cada dia? O mercado no ano passado diminuiu em volume, mas em valor ele cresceu. E uma das únicas empresas nesse mercado que cresceu foi a Dana. Nós tivemos um crescimento de quase 40% de 2017 para 2016. Qual o diferencial da Dana Perfumes? A Dana tem um produto de extrema qualidade, com preço muito competitivo e com uma distribuição muito grande no Brasil todo. A gente está com os nossos produtos disponíveis em mais de 102 mil pontos de venda no Brasil, então isso é um grande diferencial para nós. Com o sucesso da marca Tabu e de outras subsequentes, a empresa expandiu-se pelo mundo, tendo operações nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Canadá e no Brasil. David Papa, diretor comercial da empresa. É um prazer ter você aqui conosco. Veio de São Paulo e está direto na nossa Ilha do Amor. O prazer é todo nosso, de poder trazer uma novidade com tanta empolgação aqui. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Além dessa novidade, David, essa nova linha exclusiva para as mulheres, quais são os outros produtos que a empresa trabalha? A Dana está no Brasil há 61 anos. A gente tem uma linha completa de cuidados pessoais, composto por talcos, desodorantes, perfumes. A Dana é líder de mercado num segmento em creme, um segmento importante, um segmento de proteção. E a forma de desenvolver, criar musculatura, é entrar forte no segmento de aerosóis. Para uma empresa com uma história de qualidade, que hoje você considera nos dedos de uma mão, quantas empresas estão há mais de 50 anos no Brasil, a gente tinha que entrar com aerosóis. E não qualquer tipo de aerosol. Então, a gente desenvolveu esse projeto ao longo de quase dois anos. E como o próprio a chamada diz, pare, pense, conheça e se surpreenda. E falando em se surpreender, é um projeto inovador e totalmente diferenciado, né? Totalmente. Totalmente. O mercado vive uma ebulição de desodorantes. 67% do consumo do Brasil são desodorantes aerosóis. A gente, para entrar, para brigar com o multinacional, tinha que entrar com um produto superior e diferente. A gente traz uma tecnologia que a gente adotou de controle inteligente. É uma substância de um insumo de uma empresa alemã, chamada Sindel, que mata só as bactérias causadoras do mau odor. Isso é tão importante, e a consumidora, com o uso recorrente, ela vai perceber pela textura da pele dela. Então, a gente conseguiu fazer o seguinte, trouxe cores vibrantes, fragrância desenvolvida exclusivamente para isso, proteção, e é um preço extremamente competitivo. É um projeto perfeito, com mídia e com todo aporte das nossas blogueiras. E essa parceria com o supermercado, Matheus? Essa parceria já dura há 20 anos. E a gente teve a grata surpresa da receptividade costumeira do Matheus e da sua equipe. E aqui a gente lança em primeira mão no Brasil. Então, o Matheus, dentro de duas semanas, está distribuindo em todo o estado do Maranhão, Piauí e o estado do Pará, e as lojas que, acredito que até o final do mês, já estejam abastecidas. É um produto empolgante e com um parceiro mais empolgado ainda. Nós acreditamos que o sucesso disso é só uma questão de dias e semanas. Atualmente, os produtos estão presentes em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil e são vendidas mais de 2 milhões de unidades por mês, o que torna a empresa uma das líderes de desodorantes. Posição conquistada ao longo dos seus 61 anos de história. Hebert Bezerra, gerente regional Perfumes Dana. Hebert, então quer dizer que agora, todo o Norte e Nordeste vai estar com esse lançamento maravilhoso da linha Tabu? Perfeito, Rita. É uma inovação. Nós estamos apresentando em primeira mão aqui para o Matheus. e todo o Norte e Nordeste, o Brasil como um todo, merece. São produtos bastante inovados, vamos dizer assim, com características de proteção, não mancha e fragrâncias excepcionais para fazer com que a mulher sinta cada vez melhor e vá de encontro à necessidade do público como um todo. Na realidade, toda mulher é vaidosa, né? Nós somos vaidosas, não é verdade? Então agora a gente conta com um produto feito exclusivamente para a gente. Exatamente. E essas fragrâncias são únicas, excepcionais, especiais. Foram feitas com muita cautela, com muito cuidado. E vocês vão gostar bastante. O público como um todo vai gostar, vai admirar. E eu tenho certeza que vocês vão aplaudir esse novo lançamento de uma empresa que é forte em desodorante, somos líderes na categoria de creme e já temos mais de 61 anos de mercado. E vem uma inovação da marca Tabu em primeira mão e certamente vocês vão ficar bastante felizes com o posicionamento, o resultado e o que vai trazer de benefício a todas as mulheres, né? Rita, eu queria fazer aqui, registrar o agradecimento a todo o apoio da equipe do Wilson Matheus, um parceiro da Dana já há muitos anos e que vem desenvolvendo um trabalho muito forte e dando todo esse apoio a esse lançamento, essa nova inovação, né? Vamos dizer assim, essa inovação da Dana. E acabamos de apresentar aí para a equipe. Eu tenho certeza que estamos contribuindo com um mundo melhor de produtos, produtos com efeitos, com mais benefícios e agradecer a toda a equipe aí, desde o departamento de compras, diretoria, área comercial, equipe de vendas, promotores, todos que levam o nosso produto à ponta e aos consumidores. Muito obrigado. Adriana Brigante, gerente de marketing da Perfumes Dana. O marketing é, podemos dizer, que é a cabeça pensante de toda a empresa, né? Lógico que trabalhando em conjunto com os outros setores. Como é que essa parte de marketing, o setor de marketing tem trabalhado? Oi, Rita. Primeiro, eu queria agradecer. É um prazer estar aqui na sua terra linda. Bom, o marketing na Perfumes Dana funciona da seguinte forma. A gente trabalha muito em paralelo com pesquisa em desenvolvimento, né? E a gente faz um trabalho de muita pesquisa com as casas de fragrância, com toda, com o Nielsen, com o Abipec. Então a gente reúne todas as informações, encontra as tendências e a partir daí a gente desenvolve os nossos projetos. A gente tem feito um trabalho e eu acho que a gente tem sido bastante feliz nos nossos lançamentos e a gente está apostando aí no que a gente apresentou nos novos aerosóis. Eu acho que vai ser um sucesso. Com certeza já é sucesso. A Adriana, ela é de São Paulo e como eu falei pra vocês, representa o marketing da empresa e está conhecendo aqui a nossa grande Ilha do Amor. Adriana, espero que você tenha gostado na nossa ilha. São Luís também é conhecida como Ilha do Amor. Então somos pessoas acolhedoras, pessoas receptivas. E receba todo o abraço das pessoas de São Luís através aqui do programa Zé Cirilo. Obrigada, Rita. Eu agradeço a você. Eu agradeço a todo o pessoal aqui de São Luís que acolheu a gente também. O pessoal do Matheus que, nossa, foi super acolhedor. E certamente a gente vai voltar pra poder curtir um pouquinho mais a Ilha do Amor. Então é isso. Você ficou sabendo de tudo, dos perfumes Dana e desse novo projeto feito exclusivamente pra nós, mulheres. Para finalizar o evento em grande estilo, todos se reuniram em um restaurante de São Luís e ainda ouviram o som do cantor Matheus Lima. Fernando Martins, gerente de vendas do Grupo Matheus. Fernando, agora é equipe devidamente treinada pra realmente vender bastante toda essa linha maravilhosa dos cosméticos da Dana feita especialmente pra nós, mulheres. Então, pra gente é uma satisfação imensa lançar, ter o prazer de lançar esse produto no mercado. Somos o primeiro cliente no estado do Maranhão a ter o produto e é uma satisfação levar para os nossos clientes uma novidade, algo diferente, algo que chame a atenção, algo que de fato venha impactar, venha trazer lucros, mais venda para os nossos clientes. Contribuir mais com eles. Equipe treinada, agora é montar as estratégias aí pro campo, vender e vender, vender muito. Agora você pode adquirir esses produtos, esses desodorantes aqui, em qualquer loja do Grupo Matheus a partir do final do mês. Você já notou quantas mulheres existem em você? Chegou o Taboo Collection feito para a mulher que é linda, delicada, livre e ousada. Você pode ser uma delas ou todas, inclusive no mesmo dia. Taboo é invisible e protege de forma inteligente, agindo apenas contra as bactérias causadoras do mau odor. Sua pele em seu equilíbrio natural. Proteja-se com o alto astral das novas fragrâncias Taboo. e aí e aí e aí Obrigado.